Lançamento para o Léo Moura aqui na direita, ele tenta ajeitar no peito, no bate-rebate a bola fica com o Flamengo. Souza, girou, tentou o Léo Moura, mais um bate-rebate e Ibsen, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Ibsen! A última sobra ficou com o jogador do Flamengo, Ibsen, foi oportunista e finalizou com categoria sobre Rogério Ceni. Primeiro bate-rebate, Ibsen, tocando com calma com categoria. 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo, Paulo César Basconcelos. Valeu pela categoria do Ibsen que você vê empurrando a bola aí para o fundo do gol.